Hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos pela primeira vez no canal estou trazendo recomendação nos comentários Shadows Awakened Um FNAF fan game desenvolvido em um notebook de 300 dólares Um jogo muito interessante que parece que tem inspiração do jogo PT E eu quero saber o quão tenebroso deve ser esse jogo Vocês vão me acompanhar nessa aventura? Bora de New Game e se preparem Porque é uma aventura sem volta Vamos nessa? Bora galera, estou curioso pra caramba FNAF fan games é sensacionais, tá? Esses fan games que ela desenvolve é muito bacana Vamos lá, aperte espaço para prosseguir Ok Michael Michael, o que? O Michael está aqui entre nós? Os olhos do Michael galera Parece que os olhos do... Ele está ficando escuro Meu, meus olhos O Michael está entre nós Ih, ih Os olhos do Michael estão ficando escuros Tem alguma coisa estranha com os olhos do Michael Michael, conte pra gente O que você espera de mim? O que eu espero que fale... A luz, Michael? A luz Os seus olhos precisam de luz 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 Disse Michael Você teme a escuridão A escuridão O jogo é referente à escuridão galera Shadows Awaken Michael Cara, o Michael está no jogo Você sabe quem é Michael? É ele Tá, eu estou preso Bora levantar aí que ficar deitado não resolve mistérios Bora levantar Mas até então eu estou preso numa sala Que já tem umas referências ali Cupcake Gancho Tá Tá zonzo Cansou de tanto descansar Maravilha O que? Cara, esse Michael ele fala diferente What just... Tá, seguinte Objetivo Update Aperte ESC para ver o painel Tá Para começar o capítulo você precisa encontrar o Fred Plush Fred Plush O ursinho, né? Tá, macabro, hein? Ambientação linda demais Gostei Minha primeira impressão é que o jogo é muito bonito Eu já vou começar uma guerra nos comentários Você prefere uma maconronada? Um espaguete com almôndega? Ou Macarrão com salsicha? O que você prefere? Deixa nos comentários Bom, vamos nessa Opa, interação com os objetos Você tem dois tipos de interação com os objetos Né? O primeiro tipo é instante Você pode interagir com o botão direito Left Na verdade é o botão esquerdo O segundo tipo é o botão direito E segurar Tá É para interagir Requer erro de duração Tá Para você ter uma interação Então para segurar É o botão Direito e esquerdo Não tem segredo Tá Vamos apagar esse rádio aí Porque já foi a bizarra esse Olha o setup do garoto Tá Ligue para o John Amanhã Duas horas Da tarde Né? 333-5842-192 Tem um celular aqui Bom Eu não tenho lanterna A única coisa que eu consigo fazer É agachar É isso E a casa é grande Pelo jeito, hein? Preciso encontrar o Fred Plush Dá para sair Tudo resolveria o jogo Se eu pudesse sair da casa Nossa Que quadro bizarro Esse quadro parece que me acompanha Me olhando Opa Dá para abrir gavetas Não vai ter nada aqui, né? Tudo vazio, né? Aqui, ó Lanterna Não Uh Isso daqui é raridade, hein? Bonito Tá Ali eu volto para o começo O que nós temos aqui? Eu não vou entrar aí, não Se eu tivesse apertado, meu amigo Faria nas calças Bora subir Eu estou curioso para saber O que tem aqui em cima Tá Mais um rádio Essa porta aqui está aberta? Está aberta Opa 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 O que é isso aqui? Chavinha? Uh Coisa boa Pera aí Referência FNAF 4 O quarto? Uma referência, né? Aparentemente Quartinho aqui, ó Direita Esquerda Tá, 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 tá Abre aqui Fecha a porta Tá, vamos ver O que nós temos aqui? Se eu não entrei naquele outro Você acha que eu vou entrar nele? Não consigo nem ver o que tem ali Eu não sou doido De entrar ali Olha só Mais uma referência Eu acho que é a casa do FNAF 4 Tá Não tive nenhuma informação Sobre Eu só li que O jogo foi desenvolvido Num laptop De 300 dólares Que eu li, né? Na pasta zipada Antes de abrir o jogo E aí eu peguei Essas referências Pode encontrar um bug Ou outro Que você aí vai ter que Fechar o jogo Abrir de novo, né? Indo pro menu Mas isso aqui é aquele Aquela parte Que você tem que Sobreviver, né? Você tem que clicar no momento certo Mas aqui já não é do FNAF 4 Eu não lembro Não lembro agora Acho que é do FNAF 4 sim Ou não Esqueci agora Aí tem essa porta aqui Maravilha Quarto escuro Opa, coisa boa É você? Maravilha Encontramos então Descentipede Seguinte Aperte ESC Para um novo objetivo Encontrar A lanterna Bom, eu não vi Nenhuma lanterna por aí E ali com certeza Não tem uma lanterna Porque tá escuro, né? Tá Será que Spawnou a lanterna No quarto dele Ou será que Naquele Quarto totalmente escuro Infelizmente Ele não corre Ele tá mancando um pouco Mas Dormiu no chão, né? Acaba dando câimbra Bom, aqui no quarto dele Eu não vejo Nenhuma lanterna Se eu fosse um criador Do jogo Eu colocaria a lanterna Talvez aqui É, não tem lanterna aqui Né? Ali não apareceu Nenhuma lanterna Eu acho que A alternativa é Descer e procurar Lá embaixo Tinha aquele Banheiro também Muito escuro Pode ser que esteja lá Aqui já acabou A nossa exploração Vamos tentar Vamos tentar Criar teorias De Você tá desenvolvendo O jogo E onde você Colocaria uma lanterna Já que precisa Fazer esses Quebra-cabeças Pra continuar Os avanços Do jogo, né? Vamos ver aqui Esse daqui Era a outra Parte escura Vamos ver Voilá E está aqui A lanterna Maravilha Vamos pegar aqui Então Tá Novo objetivo Encontramos aqui A lanterna E pra ativar a lanterna É o E Tá Nossa Que perolha Esse Vai estourar Tudo aí Ih rapaz Estática Ah Tô trancado Vai aparecer Alguma coisa Tá Isso Arrepiou um pouquinho E agora Eu tô sem luz Posso sair? Não Tô preso Não teria uma chave aqui Tá Uma nova lâmpada E seguinte Podemos Recolocar As lâmpadas Quebradas Nas lâmpadas Da parede Na verdade Restaurando A sua Funcionalidade total E é isso É Fique de olhos Lâmpadas Explorar Reparando Tá É sobre luz E escuridão A escuridão Não faz bem Pros nossos olhos Tá Vamos lá Tudo aqui é botão esquerdo Eu não tenho nada De botão direito Tá galera É só isso É interagir total Com o botão esquerdo Aqui com as coisas Tá Agora qual que é o novo Find interactive Paper drawing Tá Um papel com interação Aqui tava escuro Né Tem alguma coisa Aqui Opa Assim Eu escutei duas portas Fechando Por que que teve duas portas Fechando Devo me preocupar Devo começar a pedir salve Tá Aqui não tem nada Nada de novo Ali na porta Focus O que que é isso É dois olhos É Seguinte Você apertando Segurando o espaço Você tem o focos O status de focos E detectar sons De psiquial world Tá Então assim É um mundo Eu consigo detectar As coisas desse mundo É A direção Crucial Tá Tem que concentrar A minha mente O jogador Imóvel Ah Ficou travado Não consigo andar Tá Vamos lá Não consigo Vai ter música aqui Bom Na teoria Era pra ter música aqui Né Vamos ver Se tem música aqui Tá Eu tô com medo De segurar até o final Tem música aqui Não vou segurar até o final Se eu segurar até o final É game over Certeza Escutando nada Não Apenas o som do relógio Nada O jogo Ele faz você aumentar O som Pra você prestar atenção Tá Vamos ver se tem alguma coisa Fechou sozinho agora Opa Opa Não tô escutando Eu acho que a música Ela vai ser bem notável Mas até então Não tô encontrando Uma música aqui Deve ser lá em cima Vamos ver Tem esse radinho Também né Tem um monte De rádio Pela casa Na verdade Tem esse rádio Tem aquele Vitrolo O nome eu acho Nossa Faz tanto tempo Que eu não vejo isso Não Outra coisa Tem esse quarto escuro Opa Agora escutei Então tô perto Será que é aqui? Não E aqui? O que que é isso? Não É um banheiro Mas não é aqui O som Vamos ver o que que tem aqui Dá pra ligar a luz aqui não? Não Então não é aqui Então é o seguinte Quando eu foquei O meu Fazer o focus Olhando pro rádio Eu tava olhando naquela direção Pra cá Na diagonal Pode ser que eu tenha que voltar Pra aquele quarto Que eu peguei O fredplush Ou aqui né Vamos ver Não Não Tá Dá pra ver ali ó Não O som O som tá vindo De trás aqui ó Então eu tô no caminho errado Então se eu tava mirando Vamos ver É dali É esse quarto mesmo Tô cada vez mais próximo Tô cada vez mais próximo Vamos lá É aqui Opa Sem risadinha Será que é aqui? Não O som O som Deixa eu ver É desse corredor Será? Hum Talvez Do lado Do lado esquerdo É alguma coisa Pra cá Apesar que Tá vendo que tem Essa folha aqui ó Será que é aqui? Vamos ver Tá vendo aqui ó O som mais alto Tá vendo daqui Do lado esquerdo Mas aí eu olho Pra lá E Simplesmente Para Pode ser que Seja naquele quarto Mesmo Eu escutei uns barulhos Diferentes Na verdade Será que é aqui? Não Do lado direito Vamos ver Só se for na parte de baixo Caramba Bizarro Aqui Talvez Não É lá pra cima mesmo E é isso mesmo Siga a música Eu tô escutando Ai meus passos Eu pensei que eu tava Escutando passos De outra coisa Talvez Mas não Eu tava confundindo As coisas Bora lá subir Eu tava no caminho Certo Eu só Não encontrei Exatamente Onde que tá Essa música Ainda Eu sei que é Desse corredor Vamos ver Opa Será que é isso aqui? Parece que tá vindo Daqui de dentro Mesmo Será que é aqui? Vamos ver Não Não é Essa parte aqui Eu tô um pouquinho perdido Eu não vou negar não Meu som tá muito alto Do jogo aqui Pra eu detectar Essas músicas Mas eu não percebi Nenhuma diferença Assim Se tem um Um papel Ou um Vamos ver Presta atenção Mirando aqui Ó E pra cá Tá Aqui tá extremamente alto A cadeira Então Vamos focar na cadeira Tá Vamos ver Não é aqui dentro Mas tava bem alto Aqui Vamos ver Não Eu acho que cada risada Ó Parou a música Tá vendo? Tá Eu acho que cada risada Muda o lugar Porque teve de novo A risadinha Primeira vez Teve risadinha Aí agora parou De novo Vamos ver Nada de risadinha Aqui E aqui agora Será que Vamos ver Tá Vamos descer Então Vou cortar caminho Aqui Deve tá mudando De lugar galera Como é um jogo Inspirado em PT O jogo do PT Também é um Ele tem esse clima Essas coisas Quebra-cabeças Que daí tem que Ir desvendando Mas Depois da risada Ele não tem mais música Olha lá Aqui Ou pra cá Deixa eu ver Não Acho que é pra cá Mesmo Isso daqui Talvez Agora No banheiro Vamos ver É Deu risada De novo Tá Eu preciso Olhar Olhar para o papel Um papel Que é interativo Para encontrar As pistas Opa Aquela porta ali Tem coisa nova Deve ser aquilo ali Mas vocês viram Cada ponto Que eu cheguei Eu segui a música Teve uma risadinha Agora tem isso daqui Agora ferrou Você não está salvo Na escuridão O jogador A ansiedade do jogador Ele vai aumentando Graduativamente Conforme ele Fica exposto A escuridão E Criatina A sensação Vai aumentando A tensão A única forma De ele ficar tranquilo Para ajudar ele É a luz Que reduz a ansiedade O tempo Overtime O tempo todo O ícone de coração Serve Para visualmente Sobre essa Coisa da ansiedade Tá Então é isso Basicamente Agora acho que vai começar Realmente o jogo Cara O que E o que que eu faço Com Ah Beleza E o que que eu faço Com Se eu Eu posso Virar as costas Para esse bicho Tá Agora eu não sei O que eu faço Opa Tem mais um papel Aqui ó Find the camera Tá A única forma De repelir ele É encontrando a câmera Ai caramba Amiga Ai Que susto Morri Mas a câmera Estava atrás dele Esse foi o problema A câmera Estava atrás dele Eu não posso Chegar perto Então Tá Cara Bizarro Mano Muito Bizarro Tá Se ele estiver Aqui Lascou Porque a câmera Está ali Tá Eu tenho que pegar o papel De repelir E a câmera Vai Amigo Fica aí Por favor Ah Beleza Vamos ver se ele saiu Agora Tá Eu vou ter que Subir Talvez Ou mudar De lugar Dar uma volta Para ver se ele Spawn em outro lugar Aí está Lascando tudo Tá Apagando as Luzes Tá Vamos ver se ele Está lá ainda É Está mexendo Com a ansiedade Mesmo Ah Não acredito Que a câmera Não está mais aqui A câmera Ela vai Para outros lugares Não Aí brinca Muito Cara Eu tinha achado A câmera Ali Antes Eu não sei Se agora Estava lá Será que ele Está aqui Em cima Cara Bizarro O jogo Nada Meu amigo Pode ficar Aí na paz Vamos ver se eu acho Essa câmera Aqui Porque Pode ser Duas coisas Tá Uma das coisas Que foi mencionado No Documento De anotação Foi que a câmera Ela pode Ter um bug Então ela pode Spawnar sempre No mesmo lugar Lá Só que O que aconteceu Que ela bugou Aí qual que é a Alternativa Que eu posso até fazer Aqui No vídeo É o que É voltar para o menu E continuar o jogo De onde eu parei Porque A câmera Ela pode Ter sumido Ali E eu acho Que Deve ser O único lugar Mesmo Eu não sei Se ela pode Aparecer Em outros lugares Sabe Porque Estava Bem notável Que ela estava Ali dentro E Minha ansiedade Estava subindo Um pouquinho Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Não tem nada Por que Minha ansiedade Subiu um pouco Esse quarto Aqui é muito escuro Tá Deixa eu ver Eu vou descer Lá de novo Galera Porque Basicamente Quando eu fui Atacado Eu Reiniciei O jogo E pode Ter acontecido Isso mesmo A câmera Não deve Ter Ela estava Ali Eu tinha visto Uma câmera A zona Ah não Tá aqui Spawnou Em outro lugar Mesmo Ótimo Galera Seguinte Você encontrou A câmera Aperte Q Para equipar E desequipar E Botão direito Para Tá Botão direito Para ativar O flashlight Toma Agora Agora Conforme Eu vou Tirando Foto Dele Eu tenho Certeza Qual que é o Objetivo Repelir O Fred Eu tenho Certeza Que agora As luzes Vão Começar A se apagar Quanto mais Eu repeli Ele Agora o jogo Virou Amiguinho Agora Eu estou Te caçando Tá Ele não Tá aqui Jogo Bom Peraí Tá Eu tenho Que encontrar Outro papel De interação Vamos ver Se está Aqui em cima Ele Estava Mais bizarro Ou foi Impressão Minha Papel De interação Talvez Esteja Lá Embaixo Cadê Minha Camerazinha Pronto Tá Aqui Não tem Nenhum Papel Será Que está Nenhum Banheiro Está Muito Escuro Aqui Vamos Ver Não Eu não sei Nem se vai Ser usado Esse banheiro Viu Para falar A verdade A porta Atrás De mim Que Ah Ali Beleza Parece Que tem Um padrão Esses papéis Olha lá O que aconteceu Aqui Tá Perse Through The Darkness É Focando Flashlight Método After Tá Agora eu tenho Que usar O método De foco Entendi É o foco E o flash Agora Galera Tá De novo Essa coisa De De novo Agora Tem Nada Aqui Calma A ansiedade Subiu um pouquinho Ali Agora cadê O monstro Tá A ansiedade Subindo Bastante Vamos Para a luz Pronto Diminuiu Ótimo Nada Lá para cima Então Mesma coisa A mesma missão Segue a voz Tá Ele tá Mais Presente Agora Nada Nenhuma Voizinha Vamos ver Aqui Aqui Dentro Ai caramba Nada Nem um Somzinho O bicho Fred Tá Pra todo Lado Aí Né Aqui Talvez Não Será Será Que Vamos Fazer O teste Ó Bizarro Hein Os Dois Juntos A Lâmpada Tá Aqui Não dá Pra arrumar Luz Né Deixa eu ver Uma coisa Se tem Não Aqui Não tá Nem quebrado É só Escuro Tá Ele Que Não escutei Uma vozinha Até agora Vamos ver Daqui Nada Nada De voz Nadinha Apenas O monstro Querendo Uma fotinha Será Que Tá Ele tá Cada vez Mais presente Deixa eu ver Se tem Alguma coisa Aqui Tô Escutando Nada E Lembrando Também Que Esse Jogo É Uma Demonstração Tá Uma Coisa Importante Que Eu Esqueci De Falar O Jogo É Uma Demonstração É É I 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 Eu acho que eu tirei a foto de alguém ali Pera aí, deixa eu vir pra luz O que acontece É que agora ele também tá na escuridão Deixa eu ver Tá, aqui ele não tá mais Não Ai, que coisa horrível, né? Você fica ali só esperando Acontecer alguma coisa Sai fora Nada Na dica de nada Banheiro, talvez? Nadinha E aqui? Lá pra cima, talvez Vamos nessa Bom É, a voz Da primeira missão Tava na entrada, né? Opa Escuta ele rindo Mas aonde? Tá, deixa eu subir aqui Não é aqui Pode ser aqui no corredor Nada Não Isso daqui não tava assim antes Demorado Ah Eu arrumei uma Eu arrumei uma luz Tá, o objetivo é Seguir a voz do fantasma ainda Eu tava escutando uma risadinha Mas era lá embaixo ainda Tá, nada aqui Nada Nada de vozinhas De fantasma Ele mudou de lugar, será? Não escutei nada Se eu for pego aqui É brincadeira Nada Deve ser lá pra baixo mesmo Ô, fantasminha Você também não ajuda, né? Tá bom Tá bom Pra mim é tudo envolvido Nessa escuridão aqui Vamos ver Olha o tanto de mosca Escutar a risadinha, né? Como que é? Quem que tá rindo aí? Susto, velho Nossa senhora, velho Meu Deus do céu Esse jogo aqui Eu vou falar pra vocês Ele é intenso, tá? Mas assim Já fomos aí Longe no game Eu não sei até onde vai ele Mas é uma versão de demonstração E é um jogo assim Que ele te deixa muito Sem saber o que pode acontecer Se você tem que Nessa escuridão Focar a sua mente Prestar atenção em sons Que obviamente, né? Se não for isso Não é FNAF Pra te dar aquele jumpscare E acabar com você Muito obrigado pela recomendação Achei muito bacana E o jogo Ele tem muito a oferecer Quando ele estiver na versão completa, né? Eu gostei bastante Um bom desenvolvimento Lembrando que ele tá desenvolvendo assim Em um notebook Esse jogo todo Então isso é muito legal, galera Muito bacana mesmo Saber que Tá um jogo maravilhoso desse, tá? É isso Mais um fangame Recomendado nos comentários Tem jogos pra recomendar pra mim Manda nos comentários Assim como o inscrito fez Tamo junto Até a próxima Um abraço E falou Tchau Tchau Tchau